Alô? Tudo bem? Aham? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de alazer Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela é boa, mas eu sou o saque já deu pra você Se ninguém deve tá ocupadinho Tudo bem, tá com outro concatinho Se ninguém deve tá ocupadinho Tudo bem, tá com outro concatinho E quem mandou você brincar? Você tá em flor e eu não sei a senha E quem mandou você brincar? Você tá em flor e eu não sei a senha Prega funk Salve, senhoras e senhores Anitta Se você sabe que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com bode a alazer Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Se você for a bola, mas tudo que tá perdendo é você Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro concatinho Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro concatinho Ninguém mandou você brincar Eu tô sentando porque é Ninguém mandou você brincar Eu tô sentando pro lugar Certo, certo, tu foi sentar em outro lugar Certo, 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 tu foi sentar em outro lugar Ah, 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 tu foi sentar em outro lugar Oi, te liguei na guitarra com o patinho E tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei na guitarra com o patinho Tudo bem, tá com outro contatinho Quem mandou você me dar Eu tô sentar em outro lugar Quem mandou você me dar Eu tô sentando em outro lugar Certo, 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 certo Oi, te liguei na guitarra com o patinho